Por que? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do pagode? E agora, mais um chute! É do Flamengo! Sobrou ali no bate e rebato, no sobe e desce, e ele não pensou duas vezes, catapemba! Esse cara é um oportunista, no momento que a bola pintou na área, ele saiu para baixo. Obrigado!